Eu estou aqui de frente à paróquia de São Sebastião, na Praça da Matriz, onde acontece até o dia 20 a festa em louvor a São Sebastião. Agora, o que tem chamado a atenção da mídia e também dos organizadores da festa é o fato de pessoas não autorizadas, pessoas mal intencionadas, estarem pedindo doações no comércio, nas residências, em nome da festa. Mas isso é falso, é mentira. Ninguém está autorizado a passar em casas, em comércio, pedindo dinheiro para a festa. As doações são feitas aqui diretamente com as pessoas autorizadas, no caso, o coordenador da festa e também o padre Rodrigo Pape. E para maiores detalhes, eu falo agora com o Osmar. Osmar, esse golpe vem sendo dado, então, desde a última segunda-feira. Esse golpe vem desde a segunda-feira agora, passaram um punhado de estabelecimento e pediram dinheiro. Então, eu gostaria de deixar bem claro, quem está autorizado a pegar dinheiro, pegar patrocínio, é só o padre Rodrigo, que é o padre da paróquia nossa, e eu que sou o coordenador da festa São Sebastião. E gostaria de alertar também, quem está autorizado a recolher o gado em São Sebastião do Paraíso, é Tuniquim Fagundi. Então, eu gostaria de pedir ao povo, encaradidamente, não entregar para outras pessoas, que estão abusando. Hoje, a placa do carro, que estava dando o golpe, é FIZ 9714. É um Peugeot prata, um senhor de 55 anos, de cabeça branca, bem vestido e um rapazinho de 35 anos. Então, eu gostaria de alertar o povo, não entregar, ficar esperto. Certo, e se tiver dúvida quanto a pessoa que estiver pedindo, se tiver dúvidas quanto a fazer a sua doação, a melhor alternativa é vir até a paróquia São Sebastião, ou mesmo participar da festa, e estará contribuindo de forma segura e com a destinação correta para o seu dinheiro. Então, fique à vontade, se você quer contribuir, quer participar da festa, vai até o próximo dia 20, com várias atrações, não é, Osmar? É, a festa começou no dia 11 e vai até o dia 20. Todos os dias nós temos aqui dentro da festa, temos show, temos bingo, prendas, e gostaria de chamar o povo para cá para participar. E gostaria de alertar também, gente, se tiver alguma dúvida, liga para nós, a paróquia, o telefone é 3558-7501. O meu celular é 9807-5152. Se alguém chegar, me liga na hora, um minutinho só, me liga, nós vamos identificar se a pessoa está autorizada ou não. Certinho, Osmar, muito obrigada pelas informações e pelo esclarecimento. E você de casa, fique atento, aliás, não só a este golpe em específico, mas a tantos outros que são aplicados. Pediu dinheiro, pediu, enfim, depósito de cartão de crédito, pediu depósito de créditos para celular? Fique atento e a qualquer dúvida, contacte a polícia através do 190. Eu fico por aqui e voltamos para o Estúdio do Sudoeste Acontece. Estúdio do Sudoeste